Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer gelatina. E o que a gente precisa para poder fazer gelatina? Gelatina em pó, 200 ml de água quente, 200 ml de água fria, 1 guavasilha, 1 colher aqui, aí você pega a gelatina em pó, aqui, abre ela, e depois a gente abre ela, olha como é a senhora, o podinho é assim, meio assim, né? Pode ser de qualquer cor, hoje a gente está fazendo em morango, aí Brenda vai colocar água quente, primeiro essa daqui, Brenda vai, e eu tomo essa, olha aqui, ela vai arrumar, aqui, a gente tomou essa? Botei, e de 250 ml de água morna, e mistura até o conteúdo, vai Brenda, você mistura, até dissolver, né? Até ela dissolver, depois que dissolver o conteúdo, aí, né, e coloca o que? Aí ele coloca água fria, e tudo, e hoje, você já se inscreve no canal, aperta o sininho, e deixa aqui, e deixa receber as notificações dos nossos vídeos, e deixa um like pro bem, e assista o outro vídeo que a gente fez, que foi, foi Júlia e a Igreja fazendo bombom de chocolate, e olha, tamoel, já desceu, você viu, tamoel, já deu um podinho assim, olha aí, E depois que, que vocês terminarem aí, vocês vão fazer o que? Aí vai colocar lá na geladeira, e esperar o conteúdo, fica meio mole, assim, e vai esperar, vai demorar, viu? Vai ficar, vai ficar, vai ficar bem mole, vai ficar, muito mole, na consistência, né, não vai ficar nem tão duro, nem tão mole, né? Vai ficar mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, né? E depois é só servir, né, tirar da geladeira e servir. Aham, que biroquinha, ó, libidinha. Vamos ver, eu termino a dia disso, vocês? Eu quis saber, eu tô me levando a ter um remédio. E aí? É remédio? É remédio? É remédio? É remédio? Tá virando em misturar vocês? A gente, já tô terminando, tá livre, eu tô vocês. Já tá bom de misturar. Então, vai colocar o que agora? A água. E dormir? Eu segurei o colher, vai, coloca a água. Toda a água. Olha, tá pequeno, não é óbvio. E depois a gente mexe mais ainda. Primeiro eu, Brida. Vai primeiro. Ai, vou botar assim, né? Ah, tá tudo dando. E aí? Agora é a vez de ver. E já tá? Mistura, vai. Eu vou botar aqui, ali no nicho. Eu vou dar palto. Aqui na caixa, Brenda. Vai, eu vou botar aqui, ó. Eu vou dar palto, gente. Deixa eu botar caixa, Brenda. Ai, meu Deus, eu também disse. Eu vou botar aqui. Tá certo, a gente te espera, Brenda. E aí, terminou, Gil? De mexer? Você é reinando. Agora tá bom. Tá bom, né? Uhum. E aí, Brenda gostou. E tá pronto. E tá pronto. Agora vocês vão colocar onde? Na bela, bela. E depois vai ficar pronta pra... Comer. Comer, né? Então... Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Olha, depois da volta. Antes da volta. Olha, olha aí. Pode passar para... Tchau, pessoal. A gente vai mostrar como é que ficou. Assim, ó. Como é que ficou. Olha. Tá boa. Ela é meio amolidinha. Amolidinha. Olha. É chá, assim, ó. Tá. 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 Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.